Em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo. Mas sou sincero, necessito e urgente ao dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos. Ao meu bem mostrarei no coração um sofre, uma ilusão. Eu sei, na idade em que estou, aparecem os tiques. Pachmania